O radialista Oswaldo Augusto da Costa Prado, conhecido como Dino Prado, morreu após um carro bater na moto em que ele estava no setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Segundo a polícia, o motorista teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Em outro ponto da capital, uma caminhonete invadiu e destruiu uma loja de biquínis no setor sudoeste. O motorista é um idoso e a suspeita é que ele teria passado mal. No setor marista, um carro de luxo invadiu uma igreja na Alameda Ricardo Paranhos. Já no interior do estado, uma mulher de 29 anos morreu depois que a caminhonete onde ela estava como passageira bateu em uma árvore, na avenida Tancredo Neves. Em Santa Helena, uma adolescente de 17 anos morreu depois de bater o carro do pai contra uma árvore. Em Rio Verde, o motorista fugiu do local do acidente e houve uma perseguição por 3 quilômetros. Veja que o carro voa ao passar por uma rotatória. Em Caçu, um estudante de medicina veterinária de 22 anos morreu após o carro sair da pista e capotar na GO 206. O excesso de velocidade está entre as principais causas dos acidentes, não só nas férias, mas também durante todo o ano. O número de multas aplicadas pelo DETRAN cresceu cerca de 40%. Multas por esse motivo, o excesso de velocidade, se comparar os cinco primeiros meses de 2024 com 2023. A partir do momento que a gente observa que há um aumento no número de infrações de trânsito, na ocorrência da lavratura do alto de infração em si, pode significar também que está havendo uma intensificação na fiscalização. E até por conta disso pode haver esse alto índice. A advogada, que é presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB, explica que as punições por acidentes geralmente demoram, dando uma falsa sensação de impunidade. Mas elas acontecem. Ao final de uma punição, durante todo o trâmite processual, haja o direito à ampla defesa e contraditório. É um direito que assiste a todo cidadão, um direito constitucional. Então, o que acontece é que é noticiado de pronto a ocorrência daquele fato, do sinistro em si, por exemplo. Mas, como às vezes esse processo demanda muito tempo, acaba que quando essa punição vem, já não está mais em voga aquele tema e as pessoas acabam não vendo isso na mídia, na sociedade, que houve realmente a punição desse cidadão. Mas ele responde sim em todos esses âmbitos. Seja pela legislação de trânsito, respondendo talvez até com a cassação da carteira de habilitação, suspensão do direito de dirigir, multa também, e também no âmbito criminal, podendo até responder em regime fechado.